Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Beleza? Bom, o seguinte Tá dividido aqui em 5 partes, tá? Vocês tem que baixar Segundo aqui o rapaz que postou aqui Que é o Rederruda Rederduda Eu acredito que ele seja brasileiro Não mandei umas mensagens e não me respondeu Mas enfim, anyway Aqui tá a compatibilidade aqui dos times, tá? Então aí eu vou fazer aqui em cima do BMPS Ele aqui, praticamente quase todos os times Tem aqui da Série A Vai ter o canto aqui de torcida Depois de baixado, galera Ele vai fazer o seguinte Ele vai descompactar Aqui, ó São 5 partes, tá vendo? Um AXE e 4 partes compactadas Ele vai descompactar Esses 3 arquivos Um Cider Resumindo o Cider aqui pra vocês Ele não vai ter nada demais, tá? Ele simplesmente Ele foi feito pra cima do Dream Patch, tá? Então o Dream Patch Ele vem com esse Chant Server aqui Que é um servidor de canto também De grito de torcida Então tem que desabilitar ele, tá? Se for algum outro patch também que tenha E vocês vão ter que incluir essa linha aqui, ó Que é a que tá aqui dentro aqui, ó Chants.lua Ok? Que ele vai apontar pra dentro de Contente Olha aqui o caminho que ele vai apontar Contente Chants V1 Chants E o nome dos times E o nome dos times Beleza? Então é isso que vocês tem que colocar aqui Só lembrando, tá? É no caso do BMPs aqui Deixa eu ver aqui, ó O BMPs Onde que tá? Deixa eu puxar meu Cider Eu tô com o Cider padrão aqui, tá? Eu desativei E vocês vão vir aqui Desativar esse BMPs Chants, tá? E aqui embaixo já vai ter aqui O... Chants.lua Ok? Vocês vêm em módulo Substitui Só pra conferir Vocês vêm aqui, ó Faça um backup, tá? Sempre tenha um backup Antes de fazer qualquer alteração Olha lá Já alterei o caminho, beleza? E o seguinte Dentro da pasta Contente Vai ser o conteúdo Eu tirei aqui Porque é muito grande Então vamos lá ver a minha Contente Aqui, quer ver, ó Chants Vai ser isso aqui, ó Chants Teams V1 Galera É muito bom Eu ainda não joguei o campeonato Mas eu acredito que quando você Ganha o campeonato Por exemplo Copa do Brasil Brasileirão Vai tocar o hino do clube Porque tem aqui, ó Uma pasta com o hino dos clubes Aqui, olha aqui, ó Olha aí, tá vendo? Corico mais Curitiba aí, ó Eu ainda não tive a honra De terminar aqui um campeonato Mas eu acredito que Quando finalizar vai tocar, tá? Olha o Cruzeiro também Cadê o Coringão? Aqui, ó Coringão 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 Ué, não tem o Corinthians aqui não? Enfim, não vou perder tempo com isso não E aqui tem alguns outros também Aqui eu acredito que seja Quando jogar a Copa do Mundo, tá? Vai tocar essa música aqui Do Ayrton E também tem da Argentina E aqui que tá o interessante do negócio Olha a quantidade de áudio que tem de torcida Assim, eu uso um servidor de narração aqui do Predator também lá do Evo Web Que ele dá um up nas torcidas dos times da Champions League, do campeonato inglês, do campeonato espanhol, do campeonato italiano E o BMPS não tem Só pra vocês terem uma ideia aqui Olha só, olha que legal E além de ter o MP3 Tem a thumbnail do clube Do clube aqui pra você Eu do clube falando inglês Olha só E o mais legal de tudo Que são 20 minutos de grito de torcida de todos os times, tá? Então isso é muito da hora, galera Muito legal, mas muito legal mesmo Cadê aqui, ó Aqui do Brasil Olha só O que que eu fiz? O Atlético, o meu tá diferente Aqui, ó Ele vem assim Tá vendo? Eu coloquei um Eu até tentei fazer Tocar mais de um áudio em sequência Mas eu acredito que não vai funcionar, não Futuramente eu quero ver se eu testo pra ver se consigo É, no BMPS tem um gritozinho do Atlético Que eu gosto pra caramba Que é esse aqui, ó Eu gosto muito Aí o que que eu fiz? Eu joguei no Audacity e emendei Esse áudio aqui Pode ver, o meu tá com 1 minuto 0.36 Só pra vocês terem uma ideia Deixa eu fazer aqui pra vocês verem Deixa eu mostrar uma parada rapidinho aqui No BMPS, aqui dentro de Shunts Onde que tá? Teams Brasil Olha só pra vocês verem aqui Vou pegar aqui, por exemplo, o do Corinthians 20 minutos, tá vendo? Agora vamos no BMPS aqui pra vocês verem Aqui Eu sou meio acelerado, tá? Por isso que Eu, às vezes, eu não consigo achar as coisas aqui do BMPS 58 segundos, tá vendo? Então fica em loop isso aqui O resto, quase o jogo todo Cara, você joga aqui Porra, 20 minutos Eu jogo a partida de 10 minutos, por exemplo Olha pra você ver Eu me dei metade do áudio Cara, isso aqui é sensacional O cara que fez isso aqui é um gênio E a trabalheira do caramba, né? Bacana? Bom, então vamos lá na prática aqui, galera Vamos, como eu já demonstrei aqui um pouquinho Eu vou demonstrar aqui pra vocês Então nós vamos pegar Deixa eu fazer de novo Porque eu acho que eu já baguncei Minha explicação Onde que tá? Aqui o PDF Shunts during patch Então vocês vão pegar O módulo Coloca na pasta módulo, tá? Lembrem de fazer backup Do módulo do BMPS antes Jogou aqui o Shunts Beleza Depois pega o que tá dentro da pasta content E joga aqui Aqui vai vir essa pasta aqui Shunts.tinsv1 Colocou Já vai funcionar Eu tirei o módulo de som aqui Que é aquele que eu gosto pra caramba Que deixa o apito O chute da bola Tudo bonitinho Só pra poder destacar mais Eu notei uma certa Deixa eu dar play aqui Enquanto eu vou falar Eu notei Usando o servidor de áudio Que fica muito alto E a gente consegue ouvir no amistoso O grito das duas torcidas Então Quando vocês estiveram usando o servidor de áudio Só uma dica aqui Quer ver? Deixa eu ver aqui Aqui ó Deixa eu só carregar minha tela aqui Pra não bugar Vocês vêm aqui no servidor de áudio E vocês vão abaixar Se eu não me engano Esse som aqui do Crown Aqui ó Tá vendo? Aí vocês colocam ele bem baixinho Não precisa abaixar de tudo não Mas isso aqui que vocês vão diminuir Pra não destacar tanto Eu não vou fazer aqui não Porque eu vou testar somente o Somente aqui o Esse servidorzinho aqui Servidorzinho não Servidor De grito de torcida Tá sem música Porque eu tô usando também Um servidor de música Tá? Eu vou trazer pra vocês Como colocar suas próprias músicas No... No... No jogo Eu vou dar um play aqui rapidinho Vamos lá pra não render muito Só dando uma conferida aqui Eu esqueci de capturar Somente a janela do jogo aqui Mas não vai mudar muita coisa Olha aí o apito Fica muito ruim cara Sem o apito alto Toque da bola Deixa eu dar uma... Adiantar meu time aqui Opa Ver se eu consigo fazer um gol aqui Esse canto aí que tá rolando É do... Que vem do BMPs E o juiz agora marca a falta Ficou falta de ataque Caralho Mais uma bola esticada Ganso Pô, o São jogando errado pra caralho Arias Samuel Xavier Arias Seguro Confiante Girou bem Sai pro jogo Faz o lançamento Olha aí Esse é do servidor Deu uma cochilada Perdeu a bola O que é isso Marcelo Tá chato, hein Vamos lá agora, galera Tá impedindo Quer ver? Dá pra botar no gol Zarate Patrick Boa bola Joga a bola Olha o toque de cabeça Patrick Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque A pasta joga pra longe Foi boa a bola, hein Pra dentro da área a bola André Jogou a bola lá à frente Bacana Ok, o Júlia falou que tem gente aqui pra criar mais na partida Bom, aqui já deu aqui Vamos trocar de time aqui rapidinho Já deu pra sentir o drama Deixa eu pegar aqui um Vamos pegar aqui o Real Madrid da vida aqui Quer ver? É, La Liga Tá aqui, ó Nossa, ele fica muito ruim assim Real Madrid aqui, ó Vou fazer um Real Madrid Barça Atlético Paranaense Atlético de Madrid De Madrid Eu esqueci de... Se bem que eu tô fazendo o teste aqui com o Sider Padrão Não vai mudar muito, não Eu tenho duas versões aqui de estádio diferente A do Real Madrid mais atualizado Tá bem bonito Essa versão aqui é a versão antiga Que tá no BMP Pra você ligado na Globo, muito boa tarde E a tarde promete ser mesmo muito boa Até o começo da noite Um jogão de bola Prometem um dos grandes espetáculos Esse pra assistir com a eletricidade a mil Coqui Quase Deu a segura Tá pedindo bola aqui Livre Toca a bola à frente Pode ir pra dentro Olha pra área Boa bola Bateu pro gol Nossa, ele ficou Faz a bola esticada Cross Faz a bola esticada Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque Recupera a bola Olha como ele é liso Bateu pro gol Vou fazer um outro teste aqui Rapidinho aqui Vamos pegar na Euroliga Eu gosto muito da... Da série A aqui Deixa eu ver aqui Vamos pegar a Lazio aqui Rapidinho Pra você ligado na Globo Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo Um jogão de bola Diz pra você curtir Como quem gosta de futebol Olha, filha da mãe, cara Como é que eu consegui pegar ali Perdeu a bola Paredes Eu jogo aqui em chute manual O chute é drible manual É, às vezes por isso que eu erro muito bom Aqui nessa parada Pega não, não peguei rebote não Pegou, pegou Dominou Não tem espaço pra bater Não tem espaço pra bater Não tem espaço pra bater Pedro Foi boa a bola O negócio já era Foi bonito Chegou perigosamente Já dá pra bater aí, ó Que lindo lance Bom pessoas, é isso aí então Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Beleza? Uma dicasinha básica Qualquer dúvida pode tirar aí no vídeo aí Ou pode ir direto lá no post do Evo Web Beleza? Grande abraço pra todo mundo aí Fiquem com Deus e valeu! Fiquem com Deus e valeu